Em 45 dias, deverá ser desativado pela Secretaria Estadual de Saúde o Centro de Triagem de Covid-19 em Cuiabá. A desativação será aos poucos e em poucos dias passará a atender somente às segundas, quartas e sextas-feiras. Em mais alguns dias, será terças e quintas, até a paralisação total. A decisão foi tomada com base nos boletins diários de casos, ocupação de UTIs e mortes. O governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria Estadual de Saúde, anunciou a descentralização da Covid-19 aqui na Arena Pantanal. Segundo dados, os casos estão cada vez menor. O atendimento passará segunda, quartas e sextas e depois terças e quintas, até o fechamento total.